Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gráfico de rosca de desempenho. Esse gráfico é bastante interessante, é útil para você utilizar nos seus dashboards para medir desempenhos de algumas categorias. Olha só, eu tenho aqui 30%, nós temos aqui os níveis, de 0 a 40% ele fica a um desempenho ruim, então eu vou colocar aqui entre 40 e 75%, vou colocar 50, o desempenho é regular, ele vai para amarelo e acima de 75%, vou colocar aqui 80, ele fica em verde. Então a gente vai automatizar essa parte de alterar as cores automaticamente. Tá legal? Então eu vou apagar aqui o gráfico, nós vamos fazer do zero. Vou deixar os níveis aqui, vou apagar as fórmulas, tá? Então nós temos que ter aqui um índice de desempenho e depois aqui nós temos os níveis. O ruim eu quero que fique vermelho, eu vou definir 40%, a gente pode definir conforme a necessidade, tá? Vou colocar 40%, regular é entre 40% até 75% e ótimo é acima de 75%, tá legal? Então agora nós temos que definir aqui no gráfico de rosca qual o valor que ele vai pegar, tá legal? Eu vou mostrar o porquê disso. Então eu vou pegar aqui igual, se o valor atual, f4 para fixar, for menor ou igual ao que é que é o c8, que é o índice ruim, ou seja, se o valor atual ele é menor ou igual ao índice atual, então nós vamos manter o c5, que é o valor se for abaixo de 40% ou igual, senão ele vai deixar em branco e fecha parênteses. Então olha só, ele ficou zero, por quê? Aqui ele é maior do que 40, então se eu colocar aqui 40, ele vai aparecer 40, e abaixo também, tá legal? E agora nós vamos fazer da segunda série. Vamos colocar aqui de 40% até 75%, então vou colocar 50% aqui, e aqui nós temos que fazer para aparecer na faixa de 40% até 75%, tá? A gente vai usar a função c e e, tá? Então c, opa, igual c e e, o valor atual, ele for maior, maior que o 40%, ponto e vírgula, e se o valor atual ele for menor ou igual ao índice do ruim, que é 75%, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula, então se essas condições foram verdadeiras, ele vai usar o valor atual, se não, ele vai deixar em branco. Fecha parênteses e entra. Então olha só, aparece 50%. Se eu colocar 30%, ele vai para o ruim. E agora nós vamos fazer para aparecer, vamos botar 80 aqui, se for ótimo, então ótimo o que que é? É se for acima de 75%, então isso ficou mais fácil. Então igual c, o valor atual, o desempenho atual, for maior que 75%, então ele vai usar o valor atual, se não vai ficar em branco. Fecha parênteses e está aí. Então, minha base da série está feita. Vamos pegar aqui igual 1 menos o valor atual, tá? Então se o desempenho máximo for 100, olha só, sempre vai dar diferença. Vou botar aqui 80, vai ficar 80, 20, tá? A gente vai precisar de duas séries para formar o nosso gráfico. Então o que a gente precisa fazer agora é inserir o nosso gráfico, tá? A gente vai aqui, deixa selecionado uma área em branco, vamos inserir o gráfico de rosca, tá? Então a gente clica com o botão direito e selecionar dados. Adicionar. O nome da série não precisa, a gente vai ficar, deixar sem o título. E valores da série, nós vamos usar aqui, esses quatro séries. E clicamos em OK. E OK novamente. Então vejam só, só tem duas séries aqui, que é 80, 20. Se eu mudar aqui o índice, o valor atual, ele vai mudar a cor, tá? Porque na verdade são essas quatro cores aqui que são as séries. Então aqui, 30% é a cor verde, regular aqui é marrom, ótimo é vermelho, né? Vou colocar aqui 79%, olha só vermelho. E o amarelo é a diferença. O que a gente vai fazer, a gente vai formatar agora essas cores. Então a gente vai começar pelo ruim, vamos colocar aqui 30%. Então o ruim ele está verde, então a gente quer que fique vermelho. A gente clica aqui duas vezes nessa área do gráfico aqui, clica no botão direito, formatar pontos de dados. A gente vem aqui no preenchimento, preenchimento sólido, e vamos selecionar aqui a cor vermelha, tá? E a diferença, sempre vai ter a diferença, né? Nunca vai estar zerado. A gente vai clicar no botão direito, formatar pontos de dados de novo. E o preenchimento, vamos deixar aqui um cinza. Assim pode ser. Vamos botar um título aqui, desempenho. E agora nós vamos mudar aqui a cor amarela do regular, então até 75%. Ele está uma cor chumbo, né? Clica novamente duas vezes, vamos no preenchimento e vamos mudar aqui a cor para o amarelo. E a mesma coisa agora, vamos colocar aqui 90%. E vamos mudar a cor para verde. Então aí está, olha só, 30% vermelho, 50% amarelo e 90% verde. Então a cor do nosso gráfico está certa. Vamos deletar a legenda. E agora nós vamos inserir. Deixa eu tirar primeiro aqui o preenchimento do gráfico também, o contorno, vamos deixar sem. E agora nós temos que colocar o número, né? O número no centro do gráfico. E para isso a gente vai inserir uma caixa de texto. Vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui primeiro. Então essa caixa de texto aqui, você clica numa alça dela de... Não dentro, tá? Mas assim aqui na lateral dele. Resumindo a barra de formas, vamos clicar aqui em igual. O valor do ruim, tá? A série aqui. Enter. Como está em branco, ele vai ficar em branco. Se a gente colocar aqui 30%, ele vai aparecer os 30, tá? E vamos fazer agora o outro também. Vamos dar um CTRL D. Então esse aqui vai ser o D9. Então se eu mudar aqui para 50, ele vai para o segundo caixa de texto. Vamos dar um CTRL D aqui para duplicar de novo. Vamos clicar agora é o D10, que é o ótimo. Então se eu colocar aqui 90, ele vai... Então vejam só. Então conforme a gente definir aqui o nível, ele vai para uma caixa de texto diferente. Então agora a gente vai definir as cores da caixa de texto. Vou deixar a caixa de texto sem preenchimento e sem contorno. Vou botar aqui 30%. E vamos formatar. Vou deixar ele negrito. Vamos centralizar. Vamos colocar aqui o tamanho... Tamanho 20. Vamos aumentar aqui... O tamanho... E vamos aumentar o tamanho da fonte. Aí, 30%. E vai ser... O desempenho é ruim e vai ser a cor vermelha. Vou pegar esse vermelho aqui. Show de bola. E agora vamos para o segundo. 50%. Então esse aqui... Vamos deixar também sem preenchimento e sem contorno. Vamos centralizar. Aqui é o tamanho da fonte, 36. Negrito e a cor amarela. Vamos colocar aqui no centro também. E agora terceiro. Caixa de texto. Aqui a fonte é 36. A cor é verde e negrito. E vamos centralizar também. Vamos centralizar. Deixar sem preenchimento e sem contorno. Então aqui está. Aqui está. Olha só. 30%. Não é? 39%. Até 40%. Ele é ruim. 40. Acima de 40, o desempenho é regular. Ele muda para amarelo. E acima de 75%, com o lucro de 76, ele fica verde. Então, tanto o número como a cor do gráfico vai alterar conforme o desempenho. Está legal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhem e ajudem a divulgar o canal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.